4. Como sobreviver no difícil jogo das forças magnéticas da sedução que envolvem feimas trapaceiras? 1. Não se aposse. Tire de sua cabeça a ideia de que ela é sua, principalmente se ela disser que é fiel, que você é o melhor cara que ela conheceu, o único etc. 2. Enquanto não dispor de provas em contrário, procure vê-la como uma maravilhosa mulher de muitos parceiros que não se assume por medo da repressão social mas que necessita de um grande amigo que compreenda por que ela sai com todo mundo. 3. Não caia na tentação de vê-la como ente celeste. Jamais acredite em sua fidelidade o que não paquere ninguém além de você. 4. Seja indiferente aos seus jogos de atitudes contrárias e incoerentes. 5. Beije arduosamente, como se estivesse sentindo muito sentimento. 6. Tire de sua cabeça a preocupação com a fidelidade. Se ela quiser dar para outro, ninguém a vai segurar. 7. Não a irrite nem a sufoque com manifestações contínuas de amor. 8. Não seja um bebê chorão dependente gritando pela mãe. 9. Quando ela furar nos encontros, aceite as desculpas mentirosas e furadas que receber no dia seguinte e faça de conta que acreditou, ignorando, ou então vá para o outro extremo e desmascare-a. 10. Nunca se iluda acreditando que descobrirá o que ela sente por meio de perguntas ou conversas diretas sobre isso. 11. Seja indiferente aos jogos de aproximar e afastar o que elas fazem para nos deixar loucos. 12. Seja homem e esteja preparado para o inesperado, ser trocado por outro, ser definitivamente ou temporariamente abandonado, ser frustrado nos encontros etc. 13. Não se apegue. Ame-a desinteressadamente, ainda que à distância. 14. Nunca se esqueça de que a histórica reação cruel da cultura machista às artimanhas as obrigou a misturar verdades com mentiras em tudo o que falam. Nunca acredite nem desacredite no que dizem, limite suas conclusões ao que vê. 15. Escreva-lhe frases de amor muito raramente. 16. Conquiste sua independência emocional total. 17. Quando for comparado a algum outro macho, recorde-se dos pontos em que você é superior ao cara e esqueça a questão. Lembre-se, embora possa não parecer, a longo prazo ela é quem terá perdido e não você. 18. Adote conscientemente um comportamento que agrade mas não se condicione. 19. Derreta-se em declarações apaixonadas raras e falsas. 20. Seja firme e amável ao mesmo tempo. 21. Não ligue quando ela não cumprir os compromissos de encontros e telefonemas. 22. Não acredite quando ela se comprometer a telefonar ou vê-lo. 23. Esteja disposto a perdê-la a qualquer momento. 24. Não a veja como única. 25. Não tente impressioná-la com seus talentos. 26. Não exiba gratuitamente seus talentos mas deixe, apercebê-los aos poucos. 27. Não fique atrás dela o tempo todo. 28. Não pense se ela sai com outro ou não. 29. Não seja sempre grosseiro ou mal educado nos modos e reações, somente um pouco e de vez em quando. 30. Não se aposse. 31. Não a sinta como se fosse sua. 32. Defina o teor da relação apenas com base no que demonstram os comportamentos e as atitudes. 33. Não entre de cabeça na relação, nunca. 34. Não se fascine por sorrisos, olhares e palavras apaixonadas mas comporte-se como se estivesse um pouco fascinado, apenas um pouco. 35. Não fique atrás dela e nem se deixe ser atraído. 35. Seja fascinante para que ela fique atrás de você. 36. Para atrair, combine em doses homeopáticas seriedade, desinteresse, lealdade, altruísmo, sinceridade, cuidados mínimos com aparência, eloquência, determinação, independência econômica, independência material, pelo menos uma casa e um carro. 36. Uma imagem de homem assediado que não se jacta disso, pode ser falsa. 37. Basta dizer para uma amiga bem fofoqueira que há várias mulheres lindas atrás de você e pedir-lhe para não contar a ninguém que ela se encarrega do resto, virilidade. 37. Masculinidade intensa, sensibilidade, gentileza, ponderação e inteligência. 37. Detecte as contradições no comportamento dela. 38. Não espere bom senso ou compreensão. 39. Resista ao magnetismo feminino negativo. 40. Não discuta. 41. Não cultive o conflito. 42. Observe-a de fora sem identificação, tentando captar seus sentimentos. 43. Seja silencioso, escute-a. 44. Seja distante para dar asas ao mistério. 45. Não deixe transparecer o que se passa em seu interior. 46. Adestre-a gradativamente, recompensando-a por bom comportamento. 47. Deixe-a conduzir o rumo das conversas. 48. Estimule-a a falar sobre o que mais gosta. 49. Concorde sempre, exceto quando ela quiser ser contradita. 50. Exalte sua imaginação. 51. Encarne os princípios do amor superior. 52. Não vacile em suas posições. 53. Trate-a como uma menina. 54. Jogue com o binário, a alternância de opostos. 55. Devolva-lhe as responsabilidades pelos seus atos, joguinhos bobos etc. 56. Não fale em tom apelativo ou suplicante, mas sim em tom de comando. 57. Cumpra pequenos rituais românticos de vez em quando. 58. Seja um espelho sem lhe dar muita abertura. 59. Faça-a rir raramente. 60. Aponte suas virtudes quando se manifestarem. 61. Alterne severidade com doçura. 62. Alterne silêncio com falas breves que a estimulem e a acalmem. 63. Beije-a subitamente na boca. 64. Diga-lhe de vez em quando que a ama, mas não sempre. 65. Não se deixe possuir por sentimento de inferioridade com relação a outros homens. 66. Concorde com suas tendências comportamentais erroneias e estimule-as, empurrando-a na direção das mesmas. Por exemplo, quando ela quiser sair com um decote exagerado, diga que o decote ainda está fechado e que deveria abrir mais. Quando ela usar uma saia muito curta, diga que está comprida e que deveria ser mais curta. 67. Vá com ela até o limite extremo para descobrir que tipo de mulher você realmente tem ao lado. 68. Se ela se recusar e voltar atrás, é adequada a um compromisso mais sério. 69. Veja-a.